Sabadão Mais um churrasco surpresa Beleza, eu ouvo te falar Esse pãozinho da Letícia aqui não tem igual, cara Torradinho Pãozinho O fogo Pegou, pegou Pegou o fogo, está dando para ver o fogo Salaminho Que beleza, hein, só Cervejinha Cervejinha Tintim Tintim Sem selinho Não é, Magrão? Os caras fazem tintim sem selinho Carninha do dia Carninha do dia, carninha, lembra do carninha? É, carninha É carne, né? É Vou pôr aqui, ó Essa é boa É uma linguiça Vegetariano Olá Olá Eu sou o vegetariano pelo Nobúcio Beleza Hoje o Arlindo vai comer uma Vai ter censura hoje Hoje vai ser uma beleza aqui Esse pessoal que vem para o churrasco surpresa Não vale nada Esses caras que trazem linguiça grande É que tem que comer muito cerveja Ô, cerveja Ô, cerveja Olha Ele está que nem o shake Está aparecendo devagar É isso aí Quero ver quem vai dar beijinho Ó, Teves Ó, Teves Vai dar selinho hoje, hein Ó, e o Teves chegando Que beleza É isso aí Está aí Foi Foi